Me chamo Raquel, nasci e cresci em Salvador, na Bahia. Eu sou a Brenda, advogada. Me chamo Alice, nasci e moro em Brasília. Eu sou a Duda, venho de família tradicional. Me chamo Débora, sou autoastral, de bem com a vida. Eu sou a Maria Antônia, sou de Botucatu, interior de São Paulo.